O castelo, aqui em Pedras Altas, são Morim e suas aventuras aqui no castelo Assis Brasil em Pedras Altas, ok galera? O castelo, aqui em Pedras Altas, aqui em Pedras Altas, aqui em Pedras Altas, e aqui em Pedras Altas, o castelo para poder BRK, Vamos lá. Se inscreva no canal. Estamos aqui no Castelo Assis Brasil, em Pedras Altas. O que era feito, o que era feito de ferro, de ferro e trancas. O Jardim de Quetapa, o Jardim de Flores, aqui no Castelo, em Pedras Altas. Fazer a volta. Aqui está o grande castelo, Pedras. O Jardim de Flores, em Pedras, em Pedras, em Pedras, em Pedras, em Pedras. O Jardim de Flores, em Pedras, em Pedras, em Pedras, em Pedras, em Pedras. O Jardim de Flores, em Pedras, em Pedras, em Pedras. O Jardim de Flores, em Pedras Altas, o Castelo Assis Brasil. Diz a história que ele fez esse castelo para sua esposa, como fosse na Europa. Para ela poder morar aqui, nesse castelo, com os maiores confortos que tinha na época. O conforto, a mordomia, para sua esposa, para ele ficar aqui e ela também no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, no Pampa Gaúcho. São as aventuras do Jardim de Flores, aqui no Castelo Assis Brasil, em Pedras Altas. Aqui em Pedras Altas, Castelo Assis Brasil, a maravilha do Rio Grande do Sul. Aqui em Pedras Altas, em Pedras Altas, coldaetera Once又ada amulação de Strasse Brasil, em Pedras, em Pedras e Sol in Venezuela, em Pedras важноarf Tony Danke!!!! Não dá! Eis no! Isso ai... bem! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.